Olha, a Secretaria da Mulher aqui de Paranaguá, em parceria com a FASP, a Fundação de Assistência à Saúde aqui de Paranaguá, e a UNAT também, a Universidade Aberta da Terceira Idade, promoveu hoje um evento em prol da saúde da mulher. Os atendimentos ocorreram em uma praça no centro da cidade. O evento aconteceu na tarde de hoje, na Praça Fernando Amaro, em Paranaguá, em parceria com a Prefeitura da cidade e a Universidade Estadual do Paraná. Este foi o primeiro evento realizado pela Secretaria da Mulher, criada recentemente na cidade. Nós estamos na Semana da Saúde da Mulher. A Secretaria da Mulher, junto com a FASP, junto com a Secretaria de Saúde, para promover uma tarde prazerosa e que fale sobre saúde, sobre bem-estar, sobre qualidade de vida e trazer para as mulheres irem aqui, né, passar essa tarde gostosa e pensar na saúde e não na doença. Estamos aqui e a gente está muito feliz com a repercussão, com a participação das mulheres nesse evento. Nós precisamos ter ações constantes e nós estamos aqui instaladas aqui na frente da praça e a praça vai ser o nosso palco para poder mostrar para a população que nós precisamos de políticas públicas para garantir os direitos à saúde, ao bem-estar, aos direitos da mulher. Então, temos eventos até o final do ano. E dia 28 de junho, nós temos também o evento Elas por Elas, Eles por Elas, Todos por Elas, que a gente vai dar início a vários projetos da Secretaria da Mulher. Então, é o início de uma grande jornada. As secretárias municipais de saúde e de gabinete institucional de Paranaguá também compareceram ao evento e destacaram a importância dele. Eu penso assim, ó, você está vendo a dança ali? Quando eu estiver nessa idade, se eu estiver com toda essa disposição dessas meninas, eu já vou ter ganho a minha vida. Porque é uma autovalorização, é deixar a mulher se sentir empoderada, forte, entendeu? Então, independente da idade, nós temos sim que promover mais esses tipos de eventos para fazer com que a gente saiba da nossa importância e exerçamos ela. Eu quero mais agradecer a gestão Marcelo Roque, porque eu não sei se vocês sabem a quantidade de mulheres que estão em posição de comando, seja enquanto secretária, seja enquanto subintendentes, diretoras, tá? E nós trabalhamos unidas. Aqui é um evento da Secretaria da Mulher, Secretaria de Saúde, Assistência Social, Educação. São inúmeras secretarias envolvidas, comunicação. Veja, todas secretarias que quem está à frente são mulheres. Então, quanto mais mulheres ele colocar em posições de comando, melhor será a gestão dele. A partir da Secretaria da Mulher, da Secretaria Vandici, está sendo feita esta apresentação. É um serviço à comunidade mostrar que nós estamos presentes, as mulheres fazem a diferença. Isso é muito bom, porque a gente integra a cidade, né? E isso é o que nós queremos, fazer com que os serviços possam chegar até a população de uma maneira alegre, suave, e mostrar que nós estamos fazendo a diferença na vida de cada um que passa por aqui. A ação reuniu dezenas de pessoas e contou com a participação da UNAT, a Universidade Aberta à Terceira Idade de Paranaguá, da UNESPAR, que realizou uma apresentação de dança. Eu não esperava que tivesse um movimento desse. Veio mais da expectativa que eu esperava. Foi maravilhoso a Secretaria da Mulher fazer esse evento e nós convidarmos. Esse evento da Secretaria Municipal da Mulher proporcionou ao programa UNAT Paranaguá, Universidade Aberta à Terceira Idade, uma oportunidade de mostrarmos um pouco do que o programa oferece às mulheres de Paranaguá. A Fundação de Assistência à Saúde de Paranaguá foi outra parceira da ação desta quinta-feira. Então, hoje nós trouxemos aqui o nosso Centro de Atenção à Saúde da Mulher, com parte da nossa equipe, onde está trazendo informações sobre conscientização, câncer de colo de útero, diagnóstico precoce, exame de mama. Então, está trazendo informações de diversos diagnósticos precoces que a mulher pode ter através da prevenção e saúde. Então, isso é muito importante para que a mulher tenha uma vida saudável e que possa diagnosticar qualquer tipo de doença precocemente e ter sucesso no tratamento. É, de fato, um evento importante que aconteceu hoje aqui na cidade.